Música Globo, falamos ao vivo do circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções. O grande prêmio da Bélgica, etapa importante do Mundial de 1997, repare que a chuva cai forte. Ontem durante os treinos nós falávamos disso, no Jornal Nacional falávamos disso, em toda a cobertura. Hoje amanheceu um dia de céu limpo, azul, dava a impressão de que seria impossível chover ainda neste final de semana. Mas as coisas aqui nesta região de Ardennes, na Bélgica, acontecem muito rapidamente. Rapidamente o céu ficou com nuvens negras, a chuva caiu forte, mas em alguns pontos do circuito não está chovendo, em outros pontos do circuito chove forte, como você vê aí nesta imagem, mas a chuva não deve demorar muito. E aí não se sabe, os carros terão que largar com pneus biscoito, mas daí pra frente, só Deus sabe o que pode acontecer. É uma emoção a mais neste grande prêmio da Bélgica. Voltamos já já em definitivo, quem tem Globo tem tudo. Bem amigos da Rede Globo, voltamos com a imagem aérea que dá a exata noção, de que em alguns pontos do circuito está chovendo, em outros não. Então, repare aí, as nuvens negras que vão começando a deixar seu posicionamento por sobre o autódromo, o céu voltando a ficar azul, é muito difícil pra todo mundo. Pra que você tenha uma ideia, aqui, essa imagem é do grid, agora aqui não está chovendo muito, mas quer ver um ponto da pista? Tem até enxurrada, num determinado ponto da pista. Água correndo, olha só a imagem, veja só. Quão difícil seria para os pilotos buscar um tangenciamento na curva numa situação como essa? Então, é uma coisa realmente muito complicada, que pegou as equipes e os pilotos de surpresa, porque uma hora antes da largada, uma hora atrás, 50 minutos atrás, digamos assim, o céu estava azul, nenhuma nuvem de chuva. Os carros saíam meia hora antes para o grid. Saíram para o grid. Alguns chegaram à sua posição no grid antes da chuva. Outros pegaram a chuva pelo caminho e tinham pneus lisos, chamados pneus slicks, pneus para pista seca. O Ralf Schumacher, por exemplo, pegou pelo caminho a chuva, perdeu o controle do carro, bateu o carro, vai perder a sexta posição no grid. E eu não sei nem o condicionamento físico dele. Essa imagem que você vai ver agora foi gravada. Há 10 minutos atrás, ou 15 minutos atrás. Veja o Schumacher correndo. Como louco, ele correu por mais de 5 quilômetros. Para chegar aqui, para pegar o seu carro reserva, para largar da posição no box. Favorece Pedro Paulo Diniz, porque ele era o sexto colocado. Fica livre a posição à frente de Pedro Paulo Diniz, que larga em oitavo. Villeneuve é o pole position. Alesi larga seu lado na primeira fila. Ralf Schumacher vai largar no box. Michael Schumacher é o terceiro. Fisichel é o quarto. Micah Hackney é o quinto. Schumacher é o sexto. Ele era o sexto, fica vazio. Frentz é o sétimo. Pedro Paulo Diniz é o oitavo. Barrichello larga em décimo segundo. Do Tarso Marques em vingésimo segundo. Agora aqui, em frente aos boxes onde nós estamos, aqui no grito de largada, sol. Os carros estão com pneu de chuva. Mas, à medida que eles forem passando, se a chuva não voltar, a pista vai secando. Muda totalmente a estratégia. Modifica inteiramente a estratégia das equipes no que diz respeito à parada para a troca de pneus. Provavelmente eles terão que fazer uma troca, uma parada, para tirar o pneu biscoito e colocar o pneu slick. Aí vem eles, com o centro de cara à frente, para a volta da apresentação. Reginaldo Leme, mesmo com a chuva tendo diminuído, a encrenca é terrível nessa largada do grande prêmio da Bélgica. Bom dia, amigo da Globo. A encrenca é terrível, como sempre foi, mesmo com pista seca nessa pista e nessa curva sursa aí, que é a mais lenta da Fórmula 1 em circuitos permanentes. Imagine com a chuva. A largada vai acontecer com o Safe Car, porque nas condições, as condições que vocês viram agora há pouco, em alguns trechos da pista, realmente não dá para se fazer a corrida normal, normalmente. E esperando que agora, com esse sol forte que volta a bater aqui em Spa-Francorchamp, esses trechos sequem um pouco mais rapidamente que o serviço, que o sistema de drenagem funcione. Enfim, que dê para se fazer uma corrida em condições normais. Corrida com chuva, que a Fórmula 1 corre com chuva. O que não corre é com o aguaceiro daquele, com alguns pontos em que a drenagem não funcionou direitinho. Sorte também com essa história do Safe Car, é que os carros vão se largar, sendo obrigados a andar em velocidade mais baixa. Sorte do Ralf Schumacher, depois daqueles quase 5 quilômetros que ele veio correndo, ele está no carro agora tentando se recuperar fisicamente, e vai demorar um pouquinho, porque com aquele macacão pesado, o calor que estava fazendo mesmo debaixo de chuva, ele correndo essa distância toda, realmente, mesmo para um piloto, normalmente, tão bem preparado fisicamente, isso abala bastante. Daqui a pouco a gente volta a falar das características desse circuito, que podem tornar uma corrida realmente muito emocionante. O que é importante deixar bem claro agora, é que você vai curtir uma largada diferente da Fórmula 1, porque o Safe Car está aí, ele vai andar pela pista, os pilotos estão sentindo, estão espalhando a água, mas veja que o spray de água é muito grande, quem vem atrás não enxerga absolutamente nada. Ele vai no ruído da frente, ele vai no barulho, ele vai na sombra da pista. Então você vê que o pneu é o pneu de chuva, você está vendo o pneu de Vila Neva ali, é um pneu de chuva, o Safe Car está aí, vai andar na pista, ele está nesta volta, por mais até de uma volta, e aí ele acende a luz, recolhe, para o box, e os carros largam em movimento. Uma coisa diferente é do que você está acostumado na Fórmula 1. É como se tivéssemos tido um acidente que obrigasse a entrada do Safe Car, e aí os carros mantêm posicionamento, o Safe Car anda na pista com os carros em seu posicionamento atrás dele, e quando a pista é liberada, o Safe Car vai para o box e os carros partem. Não é assim? Pois assim deve ser a largada aqui no Grande Prêmio da Bélgica. Essa solução está sendo tomada agora, nesse instante. Se o Safe Car, se eles sentirem que dá para parar, eles param ainda no grid para largar. Se passa o Safe Car, e eles passam atrás, a largada será em movimento. Aí você vê que os carros vêm lentamente, se aproximando do final da volta. É uma cena um pouco diferente, antes de uma largada na Fórmula 1. Vila Neve é o pole position, o Alesi é o segundo. Mikael Schumacher é o terceiro, o Fisichella é o quarto, o Mikael Hackney é o quinto, a sexta posição de Ralf Schumacher está vaga. Ele vai largar dos boxes. Francis é o sétimo, Pedro Paulo Diniz é o oitavo. Essa chuva talvez fosse tudo que Pedro Paulo Diniz quisesse. Você vê que o Safe Car está aí, está sendo considerado como uma volta. Repare que está sendo considerado como uma volta. O Safe Car ainda está ali, mas mantidas as posições de largada, eles estão atrás do Safe Car. Toda a precaução para evitar um acidente sério nesta largada do Grande Prêmio da Bélgica, que é um circuito que já é perigoso por suas próprias características. Quanto mais com a pista molhada deste jeito, depois de uma verdadeira tempestade, a chamada chuva de verão, porque choveu granizo, choveu muito forte. Então você vê que a primeira volta foi completada. Com o Safe Car. Não é uma questão da prova perder volta ou não perder volta. A primeira volta foi completada, mas eles estão numa segunda volta antes da largada. Por isso que eu dizia, é uma característica completamente diferente na Fórmula 1. Eu dizia que Pedro Paulo Diniz torcia por essa chuva, porque mesmo largando em oitavo, ele teria um sério problema de pneu. Ele escolheu pneus moles, sentiu no Armato hoje. Seria obrigado, praticamente obrigado, a fazer três paradas para a troca de pneus. E isso complicaria a sua performance. Rubens Barrichello, por outro lado, estava muito animado com a possibilidade de fazer só uma parada. Veja aí que já tem gente trabalhando no box da Ferrari. Rubens Barrichello estava previsto por uma só parada. Hoje, no Armato, pela manhã, no trem de aquecimento, ele encheu o tanque até o limite, já que ele escolheu pneus duros, deu dez voltas em sequência, e se convenceu de que poderia fazer apenas uma parada na vigésima segunda volta. Mas, ao mesmo tempo, ele ficava com o olho na nuvem, torcendo para a chuva, porque ele é rápido demais na chuva e lhe favoreceria na sua performance na corrida. Jacques Villanen, por outro lado, deve ter ficado desesperado quando viu a chuva. Ele não gosta, não se dá bem na chuva. Schumacher deve ter ficado animado quando viu a chuva, porque a Ferrari não teve uma grande performance. E ele, Schumacher, é muito bom na pista molhada. Mas é sempre, Reginaldo, um grande prêmio complicado. Às vezes, três largadas. É sempre um grande prêmio que traz alternativas e traz sempre uma emoção maior. O grande prêmio da Bélgica. E você viu agora há pouco a ação no box da Ferrari. A Ferrari pode ter largado com aquele tal pneu intermediário, que é o que parece, exatamente aí pela imagem, parece ser o pneu intermediário. E, nesse caso, ela teria que já ir para o box. Porque está vendo que intermediário é pouco para essa chuva toda. Não sei se no caso do Schumacher e no caso do Ivane, mas pelo menos um dos carros, porque você viu ali a movimentação toda do box da Ferrari. Mas isso tudo é spa, né? Vamos aguardar, porque tem muita coisa para acontecer nesse circuito, assim, muito particular. Tão particular que, por exemplo, tem a curva mais lenta da Fórmula 1, levando-se em conta os circuitos permanentes. É claro que Mônaco não entra nessa conta. E tem a curva mais difícil, que é o maior desafio para os pilotos, que é a famosa O-Rouge. Reginaldo, só lembrando que, em relação à escolha de pneus, todos tiveram bastante problema, porque a Goodyear tem quatro tipos de pneus de chuva diferentes. A Bridgestone tem sete. Então, escolher naquele momento, com aquela chuva, que depois mudou muito, que tipo de pneu. Tem gente com pneu para chuva forte, gente para intermediário, como você disse, e até pneus até em que a condição seria até de uma chuva até menor, que é o caso agora, até que não está chovendo. Então, é muito problemático para qualquer piloto agora escolher quando parar e trocar de novo esse pneu, porque os pneus estão de chuva, mas estão totalmente diferentes. Duas voltas completadas, ainda com o sempre ficar na pista. Você viu o Johnny Herbert dando uma tirada para fora ali? Mas não pode passar. Ele tira para poder enxergar um pouco, que o spray de água vem ali na viseira do capacete, não dá para enxergar nada. Por quê? Porque os carros também, quando eles fazem ali o contorno ali pela bus stop, antes de chegar nessa pequena reta, eles já ficam esperando que o safety car dê sinal de luz e vá para o box, porque aí eles vão partir com tudo. Então, alguns buscam a aceleração, sobe o giro do motor, tenta encher o motor, aí o safety car continuou. São duas voltas completadas. Todo mundo no seu posicionamento. Cada um no seu posicionamento. Dois carros tiveram que largar do box. Schumacher e Trulli. O Schumacher que, originalmente o Ralf Schumacher, né? Tinha a sexta posição e o Trulli que tinha a décima quarta posição. Os dois largaram do box. Estão agora posicionados lá no final da fila. Galvão, é importante nesse momento em que você está vendo em casa aí esta corrida em que não se pode ultrapassar o safety car na frente de todo mundo, todo mundo em fila, saber a velocidade que estão os carros. Então, para você ter uma ideia, as parciais, no ponto em que, no final da primeira parcial, um ponto de uma velocidade alta, sabe a quantos eles estão? Passam a 220 km por hora. No trecho mais baixo, eles passam a 150. E no outro, a 209, 210. E essa velocidade está mudando muito rapidamente. A cada volta, com o sol que está fazendo agora, a pista vai melhorando bastante e a velocidade vai aumentando. Quer dizer, daqui a pouco você percebe que essa baixa velocidade aí, olha, na média, na média, ela dá acima de 165. Duas voltas completadas com o CFK. Olha o pneu slick ali, ó. O McLaren é o pneu intermediário, quer dizer, quase um slick. É, metade slick, metade de chuva, e mesmo essa metade de chuva, ela tem, o raiado não é tão forte como o de chuva normal. Agora, você vai aí, na câmera on-board da McLaren, você vê que é quase um pneu slick. É quase um pneu slick. Tem alguns frisos ali, não são muito profundos. E olha, com essa água que está na pista, amigo, sem se ser ficar saindo à frente, quem está com esse pneu, vai sofrer. A parte mais lisa do pneu, a metade mais lisa que a gente costuma chamar de espelhada, é exatamente a parte slick. Eles vêm para completar três voltas, contornando a chinquenda bus stop, da parada do ônibus. E aí fica a perspectiva deles realmente largarem. E aí vão eles. Agora é para valer, com três voltas completadas. Villeneuve pula na frente. Alessia é o segundo, Schumacher é o terceiro. Fisichella vem ali em quarto. A quinta posição é do Frentzen. Todos eles sustentando e mantendo a posição. Foi uma atitude inteligente, as duas voltas com o Sepkat, completando três voltas, porque essa largada com aquela curva, a sursa ali, seria muito difícil que os carros passassem sem um acidente e nós fôssemos obrigados a ter uma outra largada. Agora ele já vem pela volta de número quatro. Um total de 44 voltas. Aí a classificação depois de três voltas. Aquela é a classificação original. Isso é o grid de largada. Agora é para valer. Agora ainda com água na pista, sem chuva, aqui na parte do box, aqui na parte... Mas o circuito é muito longo, são praticamente... sete mil metros, sete quilômetros. Você viu o Pedro Paulo Diniz em sétimo. Isso por quê? O Ralf Schumacher largou de trás, do fundo, ele veio do box. Por isso o Pedro Paulo Diniz na sétima posição, Rubens Barrichello na décima primeira posição. Vai ser para valer no final desta volta de número quatro. No meio da água, ainda Villeneuve à frente. Alesi em segundo, Schumacher repressionando. Fizichella vem na quarta posição. Nenhuma alteração nas primeiras posições. Nesta primeira volta para valer. E o Villeneuve vai conseguindo abrir, vai conseguindo fugir ali de Alesi. Com uma ajudazinha do Alesi, né? Porque o Alesi que estava no entusiasmo danado para ganhar, para lutar, para ganhar essa corrida, andou muito bem nos treinos, andou bem no warm-up, liderou o warm-up até o finalzinho, quando o treino de hoje pela manhã, quando o Villeneuve acabou fazendo a melhor volta. Mas na chuva ele está perdidinho. Você vê que o Schumacher está muito mais rápido, só que o Alesi está segurando o Schumacher. Bom para o Villeneuve. O Schumacher já vai tentando ali a ultrapassagem. Você viu um ponto onde não havia muita água e agora já tem muita água de novo. Você vê que os carros praticamente somem aí no meio do spray de água. Schumacher bota a pressão em cima de Alesi, brigando pela segunda posição. Eles terem conquistar esta segunda posição. Inevitavelmente vai para cima de Jacques Villeneuve. Villeneuve é o primeiro, eles vêm para contorno da bus stop. Schumacher encostado em Alesi. Depois, logo atrás dele, Fisichella. Logo atrás de Fisichella, Frantzen. Aliás, Hacknen. Atrás de Hacknen e o Frantzen. Nenhuma alteração nos seis primeiros. Olha o Schumacher tentando. Aqui na reta dos boxes, na freada da Surz. Botou por dentro. Schumacher é Schumacher. Tomou a preferência. Alesi veio, não tinha mais espaço. Schumacher contorna a frente. Já começa a mostrar serviço Schumacher. Faz a ultrapassagem em cima de Alesi. Já é o segundo colocado. Botou por dentro e disse para Alesi, aqui vou eu. Sou mais eu. Não vem não porque eu já estou aqui. Você viu na câmera não bordo como Alesi quis vir. Olha só como ele apontou ali o bico. Schumacher estava ali, contornou. Alesi ficou com o lado de fora e o Schumacher já vem para cima do Villeneuve. Há uma diferença muito grande na pilotagem com pista molhada entre os dois. Schumacher é muito melhor do que Villeneuve em pista molhada. Ele já vai para cima de Villeneuve. Villeneuve, Schumacher, Alesi, Fisichella é o quarto, Hacknen é o quinto, Frantzen é o sexto, Pedro Paulo Diniz permanece na sétima posição. Viu o oitavo, Barrichello é o décimo primeiro, mas não tem. É brincadeira. É como tirar doce de criança. Schumacher já foi para cima do Villeneuve que não sabe nada em pista molhada. Já foi para cima, já passou. Olha só. Na freada, como o Villeneuve já se perdeu, Schumacher já botou por dentro, já assumiu a primeira posição. Por outro ângulo para você ver a ultrapassagem. aí vem o Michael Schumacher, o líder do campeonato, o líder da prova. E até o Alesi já está chegando ali no Villeneuve. Isso vai ser muito bom para Schumacher. Você vê aí o Ralf Schumacher. Ele largou lá de trás, ele bateu na volta de apresentação, não de apresentação, na volta de trazer o carro do box para o grid. Ali já saiu. E você vai vendo aí como o Fisichella aperta ali o Alesi. Esta é a repetição do Ralf Schumacher, como ele saiu ali. Olha o Fisichella como bota a pressão para cima de Alesi. Dois carros que estavam muito bons para a pista seca, não é, Galvão? A Williams, no caso do Villeneuve, e a Benetton do Alesi, que no molhado não se encontraram, que você vê que o Fisichella já está pressionando aí o Alesi e vai passar já já. E também tem uma outra coisa na diferença dos pneus, né? Com o pneu intermediário, o Schumacher pode praticamente fazer o traçado de seco por dentro. E o outro que não está tem que fazer o traçado mais aberto, mais por fora, por causa da borracha que fica por dentro com a água ali. Aí você vai vendo o Damon Hill forçando, tentando a ultrapassagem em cima de Pedro Paulo Diniz. Pedro Paulo Diniz é o sétimo Damon Hill, o oitavo. Pedro Paulo, brilhante, sustenta ali a posição à frente de Damon Hill. Rubens Barrichello vem na décima primeira posição. O primeiro é Schumacher, ele já abriu cinco segundos e oito de vantagem para a Villeneuve. E aí o Fisichella já fazendo a ultrapassagem em cima do Alesi. Já vindo para cima do Alesi, brigando. Alesi tem a preferência da curva por dentro. Está difícil frear nesse molhado. Fisichella forçou, botou na frente. Fisichella é corajoso. Fisichella faz a ultrapassagem em cima de Jean Alesi. Schumacher é o primeiro. O segundo é Villeneuve, mas não vai ter vida mansa não, porque Fisichella vem para cima dele. É muito piloto esse tal de Fisichella, venho dizendo em várias corridas. E ele já vai para cima do Villeneuve. Já vem brigar pela segunda posição. Com isso, Schumacher vai abrindo, 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 vai embora Schumacher na ponta. Villeneuve é o segundo por enquanto, mas Fisichella já vem com a ação e a ultrapassagem. Ele é o terceiro, o quarto é Alesi, o quinto é Rakny, o sexto é Frantzen, o sétimo é Pedro Paulo Diniz, o oitavo é Damon Hill, o nono é Kulter, o décimo é Herbert, o décimo primeiro é Rubens Parrichello. Nós temos cinco voltas completadas, lembrando sempre que as três primeiras foram com o safety car. A partir da quarta volta apenas é que foi para valer. Villeneuve se defende, Fisichella vai para cima, é importante Fisichella saber que tem mais 39 voltas pela frente. Ele que vai buscar essa segunda posição sem dúvida nenhuma. É mais piloto na chuva do que Villeneuve. Tirou de lado, vai ficar com a preferência. Aí você vai vendo o Nakano que saiu. E a TV. Belga puxou no momento em que o Fisichella ia tentar outra passagem em cima do Villeneuve. Agora ele vai tentando de novo. Alesi vem junto. Logo ali atrás de Alesi, o Mika Rakinen. Aí o Fisichella aqui. Foi enquanto o Villeneuve passou reto para ir para o boxe. Ele passou reto para ir para o boxe. Quem vai para o boxe não tem que contornar para o bus stop. Villeneuve passou reto e foi para o boxe. Ele, então, o primeiro é Schumacher, o segundo é Fisichella, o terceiro é Alesi, o quarto é Rakinen, o quinto é Frentz e o sexto é Pedro Paulo Diniz. O sétimo é Kultner, o oitavo é Rio, o nono é Willen, o nono é Herbert, o décimo é Rubens, esparriquelo. Quem tem globo tem tudo. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Aí você vai revendo a saída de Nakano que passou reto ali. Você vai vendo o Bicarraque, aí depois o Frentz, o Kultner e o Pedro Paulo Diniz já tentando ali a ultrapassagem em cima do Kultner. Você vê que o Frentz, o ritmo do Frentz insegura todo mundo atrás, o que mostra que realmente também tem essa desculpa para o Villeneuve. Ah, o Williams largou de pneu errado. Você vê que o Villeneuve já foi para trocar, colocou agora pneu de chuva mesmo e o Kultner está segurando esse, o perdão, o Frentz está segurando esse bloco todo aí. E o Rio está sempre tentando ali a ultrapassagem em cima do Pedro Paulo Diniz. Outra vez fechou-lhe a porta Pedro Paulo Diniz. Schumacher, Fisichel, Alessi, Mika Hakkinen, Frentz, em Pedro Paulo Diniz. É que o Frentz, ele já conseguiu ali fazer a ultrapassagem em cima do Mika Hakkinen. Repare, ele já vem na frente. Perdão, Mika Hakkinen está ali colado em cima do Alessi. Aí depois veio o Frentz, ainda veio o Kultner ali que perdeu no final da volta do número 6 e recuperou a posição em cima do Pedro Paulo. Logo atrás vem o Damon Hill. Atrás de Hill está Johnny Herbert. E aí Schumacher já vem completando a volta. Sete voltas completadas. Olha só no visual a vantagem que já leva Schumacher. Ele virou em 2,7 segundos, 898. O Fisichel está agora fazendo a buzz stop. O Schumacher já tem próximo a 20 segundos de vantagem. E olha só o trilho ali, frente sem Kultner. Pedro Paulo Diniz, Damon Hill, Johnny Herbert, a briga é bonita. Pedro Paulo Diniz vem se segurando ali. Rubens Barrichello vem logo atrás. Rubens Barrichello também já chegou na briga. E você vai vendo o Alesi vindo para os boxes. Quem partiu com o pneu biscoito inteiro para a chuva teve dificuldades. Quem partiu com o pneu intermediário. Só que agora vai a deslicão. Vai a deslic de uma vez o Alesi. Tomou atitude corajosa. Parou, botou o slick. Começa a se formar um trilho em alguns trechos, mas ainda está difícil para andar de slick. O Alesi vem de slick. O Schumacher tem 22,8 de vantagem para Fisichella que é o segundo. Hackney é o terceiro colocado. A quarta posição a briga de Frentzen com Coulter. Coulter ultrapassa. Coulter é o quarto. Frentzen é o quinto. Pedro Paulo Diniz é o sexto. Johnny Herbert foi para cima de Damon Hill e fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill. O sétimo é Johnny Herbert com o oitavo e Damon Hill. É bonita a briga aí. E olha o Pedro Paulo Diniz. Olha o Pedro Paulo Diniz para cima do Frentzen. Herbert vem com ele. Faz uma linda corrida pelo Paulo Diniz. Ele recupera a sexta posição. E como o Alesi parou ele passa a ser o quinto colocado. Já vem na quinta posição Pedro Paulo Diniz. Schumacher, Fisichella, Hakkinen. Frentzen e depois Pedro Paulo Diniz. Ali você vê também o Damon Hill. Logo atrás do Frentzen. Vem para fazer a ultrapassagem brigando com ele. Botou por dentro. Rubens Barrichello vem também. Também faz a ultrapassagem. Logo atrás vem Magnussen também tentando essa ultrapassagem. Todo mundo vai passando ali ao Williams. A Williams mostra mais uma vez que é muito ruim de estratégia. Você se lembra daquela largada do grande prêmio de Mônaco em que os dois carros estavam na polha e largaram o deslique com chuva. E agora eles fizeram por exemplo o Villeneuve parou nessa troca prematuramente porque então era preferível esperar um pouquinho mais e arriscar o que fez o Alessi. Arriscar o Sleek de uma vez que é o que fez o Alessi. E nisso o Alessi realmente é corajoso e isso vale. Tem trilho tanto que o Schumacher já virou 2.07 e será tempo de pista levemente molhada durante os treinos oficiais dos treinos de classificação então o Alessi fez o certo e a Williams de novo errou. O primeiro lugar é de Schumacher o segundo é Fisichella o terceiro é Mika Hachner o quarto é Kultar o quinto é Pedro Paulo Diniz o sexto é Herbert Barrichello vai para o box Frantzen também Rubens Barrichello Frantzen Irvine os três vão para o box Schumacher é o primeiro Fisichella é o segundo Hachner é o terceiro o Kultar é o quarto Pedro Paulo Diniz é o quinto Herbert é o sexto Rio é o sétimo Magnus é o oitavo Berger é o nono Morbidele é o décimo são os dez primeiros intensa movimentação dos boxes aí você vai vendo o Damon Hill logo atrás dele o Magnus o Rio é o sétimo Magnus é o oitavo já aparece ali o Berger na nona posição isso com oito voltas completadas muito lento o pit stop de Rubens Barrichello teve problema nessa parada os outros já saíram do box para voltar e Rubens teve problema na sua parada ele vinha bem ele que largou em décimo segundo estava ocupando já a nona posição mas teve problema na sua parada de box já já o show vem com informações lá do box e aí está o Rubens Barrichello que chegou a tocar com o Frentzen quando fez ali outra passagem e já abandonando a prova o carro sendo recolhido Rubens Barrichello aí já abandonando a prova Pedro Paulo Diniz é o quinto colocado Tarso Marques vem na décima quarta posição se recuperando muito bem andando bem nesta pista meio molhada meio seca você viu Pedro Paulo Diniz em quinto e Johnny Herbert na sexta posição quanto aos pneus a gente já explicou vamos falar mais uma vez você tem um pneu absolutamente para chuva que ele tem os sucos profundos por toda a superfície do pneu você tem o chamado pneu intermediário que ele tem uma parte com os sucos não tão profundos e uma parte espelhada como o pneu slick e você tem o chamado pneu slick que são os pneus totalmente lisos pneu careca vai mas são pneus lisos e com pista seca dão mais aderência e permitem uma velocidade maior do contorno das curvas muito bem a chuva caiu forte daí o Nakano que abandonou a prova depois parou os pilotos largaram com o Safe Car por três voltas alguns preferiram largar com o pneu totalmente para chuva outros com o chamado pneu intermediário pelas condições da pista o pneu intermediário se mostrou melhor agora já é caso para partir para o slick como fez o Alenzi como está fazendo agora o Berger isso com nove voltas completadas Schumacher virou 2 e 06 Fisichella virou 2 e 12 Micahackley em 2 e 11 Kultar 2 e 11 Pedro Paulo Diniz também na casa de 2 e 11 vamos falar com o Rubinho Rubinho como é que foi a batida com o Prento eu vim atrás eu estava com um pneu intermediário muito fino que se a pista começa a secar para mim estava ótimo eu consegui segurar os primeiros momentos sem rodar mas aí o Demorrio tentou passar o Frentzen numa manobra meio doida e daí o Frentzen foi para a esquerda quando ele voltou ele me bateu ok aí Marcos o Chua trazendo as informações nove voltas completadas quem tem Globo tem tudo Rainha não perca Sid Nelson joga tênis Schumacher Fisichella Hackney Kultar Pedro Paulo Diniz Herbert Hill Magnussen Morbidele Berger são os 10 primeiros Tarso Marques 12ª posição ele torcia por uma chuva você viu o Tarso Marques aí o Alesi logo atrás dele é o 13º e o Villeneuve vem ali atrás é o 14º e o Villeneuve fez uma escolha errada quando trocou os pneus a Alesi parou botou o pneu Sleek Villeneuve partiu para o pneu intermediário pode até andar um pouquinho mais agora nessas condições mas a tendência é a pista secar de vez Tarso Marques vem bem ali na 12ª posição e aí quando secar vai acabar o pneu dele todo mundo agora entra o Fisichella no box todo mundo que entrar agora vai colocar Sleek sem dúvida nenhuma já é uma pista para Sleek tanto que o Schumacher já virou 2-0-5 mas o Schumacher não está de Sleek ainda mas ele já está virando esse tempo Pedro Paulo Diniz passa para a 4ª posição com a parada de Fisichella no box primeira Schumacher o segundo é Mika Hakkinen o terceiro é Kulta o quarto é Pedro Paulo Diniz Fisichella vai voltando aí com seu pneu Sleek e Schumacher vai dando um show com seu pneu intermediário ele virou 2-0-5 o segundo colocado Mika Hakkinen está 42 segundos atrás aí você vai vendo Damon Hill e você vai vendo a briga de Pedro Paulo Diniz com o Kulta ele vem para a ultrapassagem é uma briga que vale a 3ª posição vem voando Pedro Paulo Diniz fazendo uma grande corrida Herbert também faz a ultrapassagem você viu ali o Kulta caindo o primeiro é Schumacher o segundo é Hakkinen o terceiro é Pedro Paulo Diniz o quarto é Johnny Herbert o quinto é David Kulta é aquela história quem está com pneu de chuva quem está com pneu intermediário leva vantagem Pedro Paulo Diniz largando na 8ª posição e vai agora ocupando a 3ª posição na prova com 10 voltas realizadas vai fazendo uma belíssima prova Pedro Paulo Diniz uma grande corrida ele que já treinou muito bem que andou na frente do Damon Hill classificou-se a frente do Damon Hill aliás o beiço que fez o Damon Hill era uma coisa incrível ali no Motorhome e nessa corrida agora desde a largada desde que largou para valer o Rio tentou várias vezes o Pedro resistiu bravamente e acabou ganhando novas posições que o Rio não conseguiu ganhar aí Pedro Paulo Diniz na 3ª posição Herbert aparece em 5º mas ele está logo ali atrás o Kulta foi ultrapassado o computador ainda não mostra essa modificação porque foi depois do complemento da volta a pressão agora do Herbert em cima de Pedro Paulo Diniz esse é o grande pega da prova neste momento e aí é difícil ele resistir foi pro box o Herbert você viu a dificuldade que teve de frear ali o Pedro Paulo Diniz repare que ele tem o chamado pelo intermediário e o Herbert foi pro box Schumacher completou a volta de número 11 Mika Hakkinen também e Pedro Paulo Diniz na 3ª posição ele está 9 segundos atrás de Mika Hakkinen o Herbert vai aí pro box o computador aqui o sensor é antes da posição dos carros no box então quando o carro entra no box é computada a volta mas o Herbert está perdendo a posição o Kulta também perdendo a posição porque parou o Magnussi é quem passa a ser o 4º colocado ele é que na pista passou na 4ª colocação Villeneuve quem faz escolha errada paga tem que parar outra vez faz a 2ª parada o Villeneuve primeiro não sobe a andar na água e depois escolheu errado o pneu na sua 1ª parada é obrigado a fazer nova parada e fica lá pra trás o Villeneuve e o Schumacher cada vez abrindo mais aí Mika Hakkinen que é o 2º colocado a última volta o Hakkinen virou 2.10.976 o Pedro Paulo Diniz virou 2.12.650 vem ocupando a 3ª posição o Pedro Paulo Diniz e você vai vendo aí o Mika Hakkinen passando reto o Mika Hakkinen que é o 2º colocado passando reto no final da subida ele vai voltar mas isso pode afetar o carro tinha 9 segundos de vantagem pra Pedro Paulo Diniz passou reto o Mika Hakkinen e voltou ainda a pista atravessou a variante alta a variante no final da subida tem o mergulho tem a a orruja a água vermelha e a imensa subida onde os carros atingem o ponto de maior velocidade lá no final na freada a Mika Hakkinen passou reto isso vai permitir a Pedro Paulo Diniz se aproximar um pouco mais dele mas é bom lembrar que Mika Hakkinen e Pedro Paulo Diniz e Schumacher ainda tem que parar pra botar o pneu slick muita coisa ainda vai acontecer nesta prova aí você está vendo o Schumacher que é o líder que tem 47 segundos de vantagem pra Hakkinen que é o segundo colocado coragem e sangue de frio a 4 mil metros de altura você vai curtindo um esporte espetacular logo depois das emoções do grande prêmio da Bélgica 2,05 226 a volta mais rápida claro de Schumacher Schumacher é o primeiro Hakkinen é o segundo Diniz é o terceiro os dois vão pro boxe aí Mika Hakkinen e o Pedro Paulo Diniz vem junto chega ali Pedro Paulo Diniz pra fazer a sua troca Magnussen passa a ser o segundo colocado o Alesi já vai voltar na terceira posição o Fisichella já vai voltar em quarto esses já pararam estão realmente à frente de Pedro Paulo Diniz Demolviu também fazendo uma parada aí Pedro Paulo Diniz 16,7 o pit stop perdeu muito tempo Pedro Paulo Diniz é realmente esse pit stop do Diniz prejudicou bastante ele na briga ali pelas primeiras posições que vocês virem como ele entrou junto com o Kutar a câmera mostrou a imagem mostrou o Kutar saindo o Hakkinen saindo perdão e o Diniz ainda no boxe por muito tempo 16,7 vai custar caro pra prova de Pedro Paulo Diniz essa parada mas o drama que ele tinha de pneus de desgastar demais os pneus ele ganhou aí 14 voltas seria pra duas paradas uma troca na décima quarta uma troca na vigésima nona pra levar até a quadragésima quarta essa vantagem ele teve porque ele estava realmente preocupado com o desgaste de seus pneus pela escolha que a equipe fez tanto pra ele quanto para o Demolviu dos pneus mais macios da Bridge olha quem tem que tomar uma decisão logo aí sobre estratégia estratégia de corrida agora é o Schumacher aquele que já virava 205 tá virando 209 você acabou de ver a melhor volta da prova aí na tela do Mikasalo 204 são 5 segundos de diferença tá aí vai entrar já já o Schumacher porque tá na hora mesmo dele trocar o Alesi já tá virando 206 o Alesi que colocou pneu slick já algumas voltas aí você vai vendo o Schumacher mas ele tem muita vantagem pra entrar e voltar ainda na primeira colocação ele tem mais de um minuto de vantagem para o segundo colocado fruto da sua habilidade da sua imensa capacidade de dirigir um automóvel de corrida um Fórmula 1 e principalmente em condições adversas na chuva a volta mais rápida a Lesi dizia ele tinha virado 26 agora vira 234 Magnussen também vai para a sua parada Magnussen que ocupava a segunda posição a segunda posição passa a ser de Jean Lesi ele volta para a segunda posição Fisichella é o terceiro colocado todos já fizeram parada Magnussen está entrando agora vai perder ali aquela posição Mika Hakkinen Johnny Herbert David Coulter Damon Hillberger Frantzen Verstappen Pedro Paulo Diniz veja o que vai custar para Pedro Paulo Diniz aquela parada tão longa no box o Valesi ainda tem você viu que quando sai do trilho tem muita dificuldade você viu que dificuldade ele controlou mas claro habilidoso talentoso isso o Valesi sempre foi para controlar o carro o Magnussen de novo outra parada muito demorada você viu quanto tempo ele perdeu lá vem o Schumacher lá vem o Schumacher agora lá vem o trabalho do box da Ferrari mas o que eu ia dizer do Magnussen o Magnussen vale para o Schumacher agora ele entrando no box dá a intenção dá a nítida intenção de que o carro está com problema e vai parar de tão devagar isso existe uma explicação quando se decidiu que para fazer o pit stop o piloto não precisa fazer a chicane do bus stop quer dizer pode seguir reto e entrar no box para que isso não seja uma vantagem porque ele segue reto enquanto os outros fazem a chicane até porque sai depois da sursa aqui da turma fechada exatamente senão seria uma vantagem então foi diminuída a velocidade do pit lane a velocidade de entrada do box que normalmente na corrida é de 120 foi diminuída para 80 quer dizer para um carro de Fórmula 1 quando você vê ali entrando no box a 80 parece realmente que está quase parado é a gente trocando a gente trocando em miúdos isso eu poderia dizer o seguinte para evitar que o piloto vem colado atrás do outro e não está conseguindo ultrapassar então um vai pela pista normal faz toda a chicane da bus stop a curva de entrada da reta e a curva mais fechada do circuito da Fórmula 1 sem contar o circuito de rua que é a Sousa o piloto viria atrás iria para o box atravessando o box a 120 evitando essas três curvas e sairia na frente do outro faria uma ultrapassagem repodendo o box aí a diminuição da velocidade do box como informou o Reginaldo de 120 para 80 km por hora SPA é um circuito muito conhecido os organizadores e a própria FIA já tem experiência de SPA então sabe como resolver esse problema houve um problema num circuito que se correu uma vez só de Fórmula 1 em que havia realmente esse problema que era Donington quem entrasse no box e saísse conseguiria fazer ser mais rápido do que quem continuasse para circundar a curva toda e passar diante do box tanto é verdade que Ayrton Senna ganhou aquela corrida e num determinado momento da prova Senna entrou no box não era para trocar pneu não era para nada ele entrou no box não parou atravessou saiu essa foi a volta mais rápida da corrida e depois da corrida perguntado por que ele tinha feito aquilo ele disse eu queria fazer um teste como eu estava em primeiro para ver se realmente era mais rápido pelo box do que na pista porque como tinha muita troca de pneu chovia, parava chovia, parava se eu tivesse em segundo não tem a menor dúvida de que eu ia ultrapassar pelo box porque pelo box era mais rápido e a volta dele pelo box foi a mais rápida da corrida aí você vai vendo a briga pelas posições intermediárias Schumacher é o primeiro Alessio é o segundo Fisichel é o terceiro Rackner é o quarto aí você está vendo o Rio Pedro Paulo Diniz logo atrás de Rio e depois o Irvine atrás deles o Villeneuve também está nessa briga aí aí vem o Villeneuve para fazer a ultrapassagem foi o Villeneuve fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill Pedro Paulo Diniz acompanhando ali o Verstappen está logo atrás e depois vem o Irvine o Villeneuve abriu conseguiu fazer a ultrapassagem Pedro Paulo vai para cima do Damon Hill ameaçando ali a posição do Damon Hill é uma briga muito boa essa briga dos dois pilotos da Errols está muito mais confiante o Pedro Paulo Diniz isso é que é importante Verstappen está ali colado atrás dele com o Irvine também logo atrás o Frentzen faz a volta mais rápida com o 58.708 aí você vai vendo o Damon Hill eles perderam muitas posições pela parada mais longa Schumacher já completou a volta 15 voltas completadas Schumacher olha o Pedro Paulo por dentro em cima do Damon Hill para fazer a ultrapassagem na freada da Source o Salo vem junto por ali na briga Pedro Paulo valente e corajoso para cima do Damon Hill e com muita técnica porque ele saiu fechando a curva você viu que tinha gente ali preparando o troco para ele só que ele fechou ele saiu totalmente fechado não foi lá fora muito defendeu muito bem a posição passou e ainda defendeu em seguida aí para a décima primeira posição e que esteve em terceiro perdeu muito tempo na parada de boxe realmente 15 voltas completadas quem tem globo tem tudo Schumacher já completa a volta de número 16 apenas ele completando a volta de número 16 Fausto Silva agitando o domingão do Faustão hoje às 4h30 da tarde não se esqueça na sequência depois da Fórmula 1 tem esporte espetacular vários destaques a torcida mineira desafia o resto do Brasil vamos ver que desafio é esse você vai acompanhar no esporte espetacular e no futebol veja só você vai poder escolher telefonando no esporte espetacular você vai ter os números você vai poder escolher não escolher mas dar a sua opinião emitir a sua opinião numa pesquisa qual seria na sua opinião o goleiro ideal para a seleção brasileira Taparel Carlos Germano ou nenhum dos dois você vai ter essa possibilidade do esporte espetacular daí o Frantzen que já fez a volta mais rápida já virando em 1.58 708 agora Schumacher vira 1.57 836 o Frantzen aperta ali ao Coulter mecânicos da Ferrari acompanhando por enquanto a grande vantagem que Schumacher tem para a Lesi 41 segundos a vantagem de Schumacher para a Lesi Fisichel é o terceiro o Hackney é o quarto o quinto é Johnny Herbert o sexto é Coulter o sétimo é Frantzen o oitavo é Berger o nono é Verstappen o décimo é Villeneuve o décimo primeiro é Pedro Paulo Diniz o décimo segundo é Irvine o décimo terceiro é Micasalo o décimo quarto é Morbidelli décimo quinto Magnussen são os 15 primeiros colocados Tarso Marques vem na décima sétima posição Hill caiu Hill vem para o box aí Demo Hill entrando no box agora e só agora o Demo Hill vai botar os pneus slick demorou demais também para fazer a opção o Demo Hill ficou completamente fora da prova aí vai voltando o Demo Hill todos os pilotos tem uma parada à exceção de Hill e de Villeneuve estes fizeram duas paradas Schumacher com sobras na frente e aí a briga sempre do Frantzen com David Coulter a briga que vale a sexta posição lembrando sempre que no campeonato Schumacher tem 56 pontos contra 53 pontos do Villeneuve o Alessi vem lá atrás em terceiro com 22 na luta pelos construtores olha o Frantzen botando o lado de Coulter fazendo a ultrapassagem levando vantagem ficou por dentro o Coulter para voltar fecha a porta vai para cima faz a ultrapassagem o Frantzen em cima de David Coulter na luta pelos construtores a Ferrari tem 74 pontos e a Williams tem 72 é uma briga muito dura entre Schumacher e Villeneuve pelo título e no título dos construtores entre Ferrari e Williams olha que momento importante do Schumacher uma vitória aí a coisa se complicaria realmente para o Villeneuve porque chegou a vez das pistas de alta a vez da Williams a vez do motor Renault de tirar essa diferença e reassumir uma liderança que ele já perdeu há algum tempo até ele tinha no começo do campeonato e perdeu mas o Schumacher tem nessa pista realmente alguma coisa especial com o Spa aliás por pura coincidência o Spa ficou marcada por algumas vitórias muito importantes como a primeira e única do norte-americano Dan Gurney em 67 a primeira de um carro McLaren nas mãos do seu criador o Bruce McLaren em 68 a primeira de Michael Schumacher em 92 ele que havia estreado na F1 também aqui em Spa em 91 e aliás no fundo Ayrton Senna também pode até ser incluído nessas digamos assim estreias desse circuito porque foi em 85 que ele ganhou a sua segunda corrida aqui mas a primeira com pista seca seca até certo ponto choveu até a metade da corrida mas depois começou a secar e eu me lembro que foi a primeira corrida que ele considerou uma vitória normal porque antes a primeira tinha sido aquela de Portugal debaixo daquela tormenta toda 18 voltas completadas no total de 44 voltas no grande prêmio da Bélgica o Frantzen deixou o Kulter para trás e já vai para cima de Joni Herbert o Frantzen tem a sexta posição e entra na luta pela quinta posição Schumacher é o líder com 40 segundos de vantagem Alessi volta a fazer a volta mais rápida 1,57 e 3 Schumacher não fez uma volta boa virou 2 e 2 não fez uma volta boa Schumacher a pista ainda está molhada em alguns pontos e o Frantzen bota a pressão para cima de Joni Herbert é intensa a briga ali pela quinta posição e se o Frantzen passar pelo Herbert já vai imediatamente para cima do Micah Hackney que é o quarto colocado faz uma corrida de recuperação excepcional Hans Harald Frantzen veja como ele vai para cima de Joni Herbert Herbert vai ter que se defender ali se não ele bota por dentro retarda a freada não quis ameaçar ou não quis correr risco na tomada da Source aí ele vai para o mergulho vai para o mergulho da O Rouge da variante da água vermelha aí nesse ponto os carros atingem a 300 km por hora dá um refresco e faz aquela variante e tome a subida e tome potência de novo ele estava esperando desse ponto aí para tentar mas parece que chegou muito longe do Herbert ele não fez ali uma boa saída da Source se complicou ele tinha que chegar mais perto aí pegar o vácuo um pouco antes para tentar retardar a freada para fazer a ultrapassagem você está vendo a briga aí pelo quinto lugar entre Herbert e Frantzen Pedro Paulo Diniz é o décimo primeiro colocado Tarso Marques é o décimo sexto Rubens Barrichello abandonou porque tocou com o Frantzen quando os dois foram para o boxe levou a pior Rubens Barrichello e o Frantzen está aí na luta só trocou os pneus e voltou para a pista e vem botar pressão outra vez em cima do Herbert que também vai se aproximando de Mika Hackney os tempos sobem de novo isso quer dizer que a pista começa a molhar em alguns pontos vai complicar tudo todo mundo virando Alessit já virado 1,57 já virou 2,2 Schumacher virou 2,7 Fisichella virou 2,6 Mika Hackney 2,4 Herbert 2,4 Frantzen 2,3 Pedro Paulo Diniz virou 2,5 Tarso Marques virou 2,13 aí você vai vendo a confirmação do Tarso Marques na 17ª posição Alves Schumacher está na frente dele olha o Frantzen ali com o Herbert não deu nessa onde ele conseguiu outra passagem em cima do Coulter não deu para ele fazer a outra passagem em cima do Johnny Herbert se defende de forma brilhante é Johnny Herbert mas quem está determinando o ritmo mais lento aí é o Mika Hackney o Herbert já chega no Mika Hackney o Frantzen está atrás dele e logo atrás vai chegando também o Coulter e aí você vai vendo o Tarso que vinha na 17ª posição o Tarso que vinha na 17ª posição ali fora da pista e outra vez não fez um bom contorno da Sur não conseguiu mergulhar o problema do Tarso Galvão que você vê aí ele tentou ele saiu para a brita tentou voltar realmente não deu a roda girando em falso o problema do Tarso é que ele só pode fazer isso ele tem que andar mais do que o carro permite e aí acontece realmente isso Pedro Diniz faz uma volta Pedro Paulo Diniz faz uma volta ruim em 2 e 8 perde a 11ª posição para o Irvine cai para a 12ª posição apenas Pedro Paulo Diniz dos 3 brasileiros continuando na prova e o Frantzen não consegue fazer ali ultrapassagem em cima do Johnny o Johnny Herbert andando muito bem na parte de alta tem motor Ferrari ali naquela salva o coração do carro é o motor Ferrari aí está Frantzen que é o sexto colocado Schumacher já completa a volta de número 20 20 voltas completada das 44 do grande prêmio da Bélgica sabe quem está passando reto aí Villeneuve lá vai ele passando reto piorou a pista um pouquinho molhou um pouquinho lá vai o Villeneuve reto Villeneuve que vinha ocupando a 9ª posição quem tem globo tem tudo Guaraná Antártica a fórmula do sabor aí você vê o Frantzen outra vez atacando o Johnny Herbert sempre na briga pela 5ª posição Fisichella Hackney Frentzen aí não dá não dá aí ele que é encrenca né o máximo que pode acontecer ele não conseguiu ultrapassagem o pior pra ele seria perder o bico do carro ali agora ele vem por fora na source aí é que ele tem que fazer isso ele tem que tentar fazer um bom contorno da source e aí você vai vendo a McLaren de Coulter que vinha logo atrás deles bateu que eu dizia que o Frantzen tem que tentar fazer um bom contorno da source pra tracionar bem pro mergulho da O'Rouge passar bem na O'Rouge pra isso aí ó aproveitar a potência do motor na subida tentar ultrapassagem ele já faz a ultrapassagem Johnny Herbert vai tentar dar o troco se defende o Frantzen vem pra variante alta na parte alta do circuito consegue sustentar para frente e consegue finalmente assumir a quinta posição Schumacher é o primeiro Alessio é o segundo Fisichel é o terceiro Mikahakn é o quarto Frantzen é o quinto Herbert é o sexto Berger já é o sétimo colocado o Villeneuve mesmo passando reto ali seguiu na prova vem na oitava posição Verstappen é o nono Irvine é o décimo Pedro Paulo Diniz tem a décima primeira posição isto depois de 21 voltas completadas quem tem globo tem tudo Eletrolux líder mundial em eletrodomésticos aí você confere a classificação exatamente a classificação que nós acabamos de informar agora depois de 21 voltas Schumacher Alessio Fisichel a Hachner Frantzen e Herbert são os seis primeiros colocados foi muito boa essa briga do Herbert e Frantzen lembrando que os dois eram companheiros de equipe até o ano passado na Salva e chamo atenção para a boa corrida de recuperação do Berger que já está na sétima colocação o Berger é um piloto de grande experiência que gosta desse circuito ele foi mal nos treinos teve problema porque bateu na prova de classificação que ele ficou perdeu 50 minutos de treino só treinou nos 10 minutos finais largou muito mal mas já vem em sétima e andando rápido ele já vem tirando a diferença daqui a pouquinho ele encosta no Frentice encosta no Herbert e depois no Frentice os tempos voltam a cair 38 segundos ponto 4 a vantagem de Schumacher para Alessio que é o segundo Schumacher agora virou 2.1 Alessio 2.2 Fisichela 2.1 mas Mika Hachner virou 2.0 Frentice 2.0 o Berger e o Villeneuve também 2.0 esses foram os mais rápidos nesta volta de número 21 mais rápido inclusive do que o líder da prova e líder do campeonato o bicampeão mundial o alemão Mikael Schumacher acrobacias malabarismo e precisão os Globetrotters estão no E os gênios aqueles mágicos do basquete aquele time espetáculo do basquete eles estão de volta e estão no esporte espetacular que você vai curtir logo depois das emoções da Fórmula 1 o grande prêmio da Bélgica você repara na imagem do asfalto aqui na frente do box está sequinho absolutamente seca essa parte do circuito tem o trilho não está tão sequinho em determinado ponto do circuito a pista ainda está mais escura ali ela está ainda mais escorregadia olha como você passa ali sai um pouquinho do trilho como saiu o Frentzen como ainda joga água para cima Schumacher já completou a volta de número 22 aí você vai com Mika Hachner vai de carona na McLaren Mercedes de Mika Hachner que tem a quarta posição Pedro Paulo Diniz segue sempre em décimo primeiro ele virou 2 e 2 essa última volta 2,02.8 o Irvine que está à frente dele em décimo virou 2,01.3 a diferença entre os dois é de 4 segundos ponto 9 praticamente 5 segundos é o que está custando para Pedro Paulo se nós somarmos aí onde está custando para ele a posição de Irvine e de Verstappen duas posições aí o Ralf Schumacher aquela parada por tempo excessivo no box ou será que já com um terço de prova tentou aquela parada toda para completar combustível para tentar ir até o final é isso também é possível porque o rendimento dele depois do pit stop caiu bastante ele está virando em 2,02 olha aí o Schumacher o Ralf Schumacher isso você viu paradinho ali no meio da pista parecia que tinha quebrado o carro e ele estava saindo inocentemente mas não tem nada de inocente ele foi aculpado de um acidente olha ele bateu bateu de frente claro que sem velocidade que bateu depois de rodar já não era já não é um trecho extremamente veloz depois de rodar na pista mas bateu com vontade Alves Schumacher é mais um fora da prova aí você vai vendo o Fisichella o bravo Fisichella belo piloto Fisichella revelação sem dúvida do ano aí é que eu dizia repare que aí não tem muito trilho não aí a pista está meio molhada ainda aí a coisa está complicada Fisichella que vem na terceira posição ele que é motivo aí de uma disputa acirradíssima entre a Jordan e a Benetton ele é piloto do Flávio Briatore tem um contrato pessoal com o Flávio Briatore Flávio Briatore quer fazer exercer a sua condição de colocá-lo na Benetton tem uma multa para ser paga para a Jordan a multa foi paga algumas horas depois do prazo especificado aí a Jordan quer fazer valer essa cláusula quer segurá-lo na Jordan é um piloto disputado realmente a esta altura e aí você vai vendo o Alessio o Ralf Schumacher pega uma carona vai embora já fez a besteira dele bateu antes da largada rodou depois da largada bateu para abandonar a prova fez tudo o que tinha direito hoje o Ralf Schumacher 23 voltas completadas restando 21 voltas para o final do grande prêmio da Bélgica Schumacher e Alessio já completaram a volta de número 23 Fisichella também Hackney é o quarto Frentzen é o quinto o Alessio perdeu essa segunda posição ele aparece no computador eu volto a repetir porque o sensor é antes da posição que eles param nos boxes na realidade na pista Fisichella é o segundo colocado Mika Hackney é o terceiro Frentzen é o quarto Herbert é o quinto e o Berger já vem brigar pela sexta posição porque fez duas paradas acabou de fazer a segunda parada do Alessio o Alessio nessa segunda parada pode se dar bem primeiro que ele fez um pit stop muito bom 6.9 parou direitinho na hora certa na primeira ele parou na sétima volta arriscou colocou slick foi o primeiro a colocar slick se deu bem andou em segundo na prova agora na vigésima terceira ele fez sua segunda parada deve levar o carro até o fim provavelmente se bem que a primeira troca foi não prevista aquela história de passar de pneu de chuva para slick pode ter que fazer uma outra parada mas de qualquer forma está num ritmo bom e vai se dar bem ele é o único dos 7 primeiros colocados que já parou duas vezes mas ele pode se dar bem o Alessio faz parte daquela história toda que o Galvão acaba de contar cujo pivô é esse aí o Fisichella a situação é o seguinte se o Fisichella se a Jordan perder a briga e o Fisichella for para Benetton o Alessio é provavelmente o mais forte candidato a ocupar sua posição na Jordan se não der certo aí o Fisichella fica na Jordan e aí o Alessio ou fica na Benetton ou tem outras outras variáveis aí porque esse é o momento em que a Fórmula 1 tem um monte de variáveis aí para as coisas irem se definindo daqui a pouquinho aí você vai vendo o Fisichella que tem a segunda posição ele tem o Trulli ali à frente ele vai prendendo o Micahak e o Frentzen foi para o boxe o Frentzen passou reto ali não fez a variante da Bunstop vai para o boxe o Frentzen para fazer a sua segunda parada para trocar os seus pneus todos os que escolheram pneus macios tiveram problema de blister de bolha nos pneus no warm-up e no próprio treino de ontem isso assustou muito os pilotos que optaram por pneus macios pelas versões de pneus macios tanto da Bridgestone quanto da Gurdjia Berger também está no boxe fazendo o seu pit stop você vai vendo ali o Micahak abrindo o caminho o Fisichella já fez a ultrapassagem em cima do retardatário o Micahak vem atrás dele o Fisichella é o segundo o Micahak nem é o terceiro o Frentzen foi para o boxe o Alessi tem por aí a chance de recuperar a quarta posição aí o Trulli que é o décimo sétimo colocado mas tem duas voltas atrás do líder e apenas 17 e dois que largaram permanecem na prova Alves Schumacher Kulta Darso Marques Barrichello e Nakano esses cinco já abandonaram o grande prêmio da Bélgica uma cilada para Roger Rabbit hoje meio-dia em cinema especial Schumacher Fisichella Hackney Alessi Herbert e Villeneuve são os seis primeiros colocados Villeneuve já vai entrando na zona de pontuação isso porque Berger parou para trocar pneus para fazer a sua segunda troca e o Frentzen também e Schumacher vai sempre sustentando uma grande vantagem ele tem 56 segundos de vantagem a melhor volta do Fisichella 159.2 o Schumacher 157.8 a última 158.9 para Schumacher 159.7 para Fisichella vai firme na ponta com muita folga o Schumacher aí o Hackney fazendo a ultrapassagem em cima do Trulli colocando a segunda volta em cima do Trulli e voltamos com Schumacher na parte mais molhada da pista a parte mais complicada da pista até por ali já há trilho 25 voltas completadas no total de 44 do grande prêmio da Bélgica quem tem globo tem tudo Antártica a melhor cerveja do Brasil paixão nacional mais uma volta completada de número 25 Schumacher Fisichella é o segundo Hackney é o terceiro Alessia o quarto Herbert é o quinto Villeneuve é o sexto Frentz é o sétimo Verstappen é o oitavo Pedro Paulo Diniz é o décimo colocado ganha uma posição está virando bem o 59 o 59 3 o Irvine virou 59 8 ele tirou meio segundo cai a diferença para 4 segundos e meio aí tentar partir para o ataque Pedro Paulo Diniz em cima do Irvine se ele partir para o ataque em cima do Irvine parte também para cima do Verstappen que é o oitavo colocado porque não há diferença de Verstappen que é o oitavo para o Irvine que é o nono colocado e segue muito bem esse carrinho amarelo aí do Fisichella e não deixa de ser um resultado curioso porque apesar do talento da habilidade já demonstrada por Fisichella nas últimas corridas em todas aliás desse ano a verdade é que Spa é uma dessas pistas traiçoeiras que não perdoa erros e não dá moleza para iniciante é só observar essa característica de Spa olha aí o Verstappen batendo Verstappen é recordista em bater aqui em Spa Francochan é mais uma posição para Pedro Paulo Diniz sobe para a nona posição Pedro Paulo Diniz esta característica de Spa você vai ver o replay do momento em que o Verstappen erra e vai bater lá do outro lado a característica de Spa é que afasta as possibilidades de Zebra essa característica de ser uma pista traiçoeira que não perdoa erro e não dá moleza para iniciante nenhum é só olhar o retrospecto dos 13 anos de corridas disputados aqui nesse novo traçado a partir de 1983 quer ver? Prost ganhou duas vezes Senna ganhou cinco vezes o Mansell ganhou uma o Hill correndo de Williams ganhou duas e o Schumacher três quer dizer Zebra e nenhuma só fera e cinco vitórias de Ayrton Senna neste que era o circuito predileto dele Senna não escondia de ninguém seu circuito predileto era Spa-Francorchamps e por um piloto da grandeza e da capacidade de Ayrton Senna só podia ser Spa-Francorchamps porque é um circuito que exige demais do piloto circuito altamente seletivo altamente técnico e como disse o Reginaldo espanta a Zebra apenas as grandes feras venceram nos últimos anos mais uma comparação agora de Fisichella com o Hackney 56 e 5 56 e 6 como melhor volta como última volta dos dois 56 e 5 foi exatamente esta última volta de Fisichella 56 e 6 foi exatamente esta última volta de Mika Hackney aí você vê de novo quando o Verstappen não aguentou a pressão do Irvine e virou ali a frente dele Schumacher é o primeiro Fisichella é o segundo acabou de fazer a volta mais rápida o 56.566 Mika Hackney é o terceiro Alessia é o quarto Herbert é o quinto Villeneuve é o sexto Frentzen é o sétimo Irvine é o oitavo Pedro Paulo Diniz vem na nona posição agora virou um 57.9 o Irvine virou um 57.7 o Pedro Paulo Diniz tirou mais alguns décimos baixou a diferença para 4.1 a diferença que era de 5 segundos cai para 4.1 aí vem Fisichella Mika Hackney que é o terceiro quando creditaram ali Fisichella terceiro a TV Belga errou Fisichella é o segundo esse que passa aí completando a volta o que passa atrás é que é o terceiro colocado Mika Hackney nove segundos atrás do Mika Hackney vem Jean Lesi na quarta posição mas sempre lembrando que a Lesi já fez duas paradas para a troca de pneus e reabastecimento Schumacher Fisichella e Mika Hackney apenas uma parada Johnny Heiber também uma parada Villeneuve que é o sexto fez duas paradas Frantzen que é o sétimo fez duas paradas Irvine que é o oitavo fez uma Pedro Paulo Diniz que é o nono fez também uma parada só e Berger que é o décimo colocado está cinco segundos atrás de Pedro Paulo Diniz fez duas paradas e aí você vai vendo exatamente a ultrapassagem do Mika do Mika do Mika do Mika em cima do Trulli o Mika do Mika que vem na quarta posição botando agora também ele duas voltas em cima do Trulli e o Herbert que é o quinto colocado também vem para colocar duas voltas em cima do Trulli aí o Herbert com a sua Salber Ferrari espera o momento exato para não correr risco mas com isso ele perde um pouco o contato com o João Alessi ele vinha na mesma balada do Alessi perseguindo o Alessi tem que tomar uma decisão na vida aí tem que se definir o Johnny Herbert tem que sair do trilho botar o pneu na água correr o risco para fazer a ultrapassagem porque ele perdeu realmente o contato com o Alessi que vinha na quarta posição Herbert aí está ele é o quinto colocado ele leva sete segundos ou levava sete segundos de vantagem para a Vila Neiva agora perdeu um pouco desta diferença no tempo que ele perdeu ali atrás do Trulli esses são os seis primeiros colocados depois de vinte e oito voltas no grande prêmio da Bélgica Fausto Silva agitando Domingão no Faustão hoje às quatro e meia da tarde Morbidelli Damon Hill décimo quarto Catayama em décimo quinto são só os quinze que estão na prova sete pilotos já estão fora a Ferrari fica pronta esperando aí para mais uma troca de pneus Schumacher é o primeiro Irvine é o oitavo a preferência claro sempre de Schumacher fica pronta aí a equipe Ferrari mas ele tem muita vantagem cinquenta e dois segundos de vantagem para a Fisichella que é o segundo colocado olha o normal não deve ser uma troca do Schumacher que ele parou na volta número catorze o Irvine que parou na oitava é que deve entrar agora catorze para na vinte e oito para encarar mais dezesseis voltas para levar até a quarenta e quatro para não correr risco que ele tem muita vantagem vamos ver quem é que vem se é o Schumacher ou se é o Irvine a melhor volta de Fisichella cinquenta e cinco e oito de Bicarrak em cinquenta e cinco e sete que foi exatamente a última Villeneuve faz a volta mais rápida da prova um cinquenta e cinco ponto um secou ele vai bem molhou ele se atrapalha sexta posição e volta mais rápido é Schumacher mesmo quem vem é Schumacher mesmo quem vem para completando a volta aí ele completa a volta de número vinte e nove faz uma programação como se fosse para duas paradas e não tivesse existido a chuva uma parada na volta de número catorce anda mais quinze e para na vinte e nove para andar mais quinze e parar na volta de número quarenta e quatro olha para você ver o que é uma equipe que tem um segundo piloto que assume realmente a posição de segundo e ponto final aliás o Schumacher é o grande ídolo do Irvine o Irvine parou na oitava volta quer dizer deve estar precisando trocar pneu mas primeiro fazem a corrida do Schumacher para depois fazer a do Irvine aliás tem uma tem uma um episódio muito engraçado aconteceu esses dias com o Villeneuve o Villeneuve tem dessas tiradas assim como lá na Hungria quando ele teve que passar o Damon Hill pela grama naquela volta final da corrida que o Hill estava balançando o carro para ver se se acertava ali o câmbio que estava dando problema e ele disse que não teve problema o Villeneuve disse que não teve problema porque o carro dele estava bem acertado para a grama essa última tirada agora foi exatamente falando do Schumacher ele disse que nenhum piloto na Fórmula 1 tem um segundo piloto tão segundo quanto o Schumacher porque o Irvine corre para ele aí ele disse o seguinte aliás ele tem um terceiro piloto porque eu também não tenho irmão na Fórmula 1 aí o Tarso Marques que já há muito tempo abandonou a prova fisionomia triste preocupado o Tarso está vivendo um drama na Fórmula 1 que pode até ele está na pior equipe além de estar na pior equipe a preferência toda da equipe é para o Catayama aí alguém pode dizer não o Gavão está querendo proteger o Tarso Marques não é isso é porque o Tarso recebe salário da Minardi para correr e o Catayama traz toda a verba da Minardi e esse contrato deve ser assinado a renovação de contrato da Minardi com o patrocinador que é do Catayama deve ser assinado até antes do grande prêmio de Monza que é a próxima etapa então meio que extra oficialmente o Giancarlo Minardi disse para o Tarso Marques que ele foi tomar satisfações ontem e disse olha espera um pouquinho deixa renovar esse contrato aí a gente volta a tratar os dois iguaizinhos aí você volta a mostrar o seu serviço porque o Tarso foi muito corajoso ontem ele disse ontem ao Minardi olha você me dá o carro desse jeito ainda me pagar salário é muito melhor eu ir embora você me manda embora e traz um outro piloto que te traga dinheiro senão não é bom nem para você e nem para mim você não ganha dinheiro e eu estrago minha carreira e o Minardi disse ele calma espera deixa eu renovar com o patrocinador do Catayama aí a gente cuida de você com um pouco mais de carinho tem um detalhe Galvão que a Minardi faz aqui 200 GPs comemora 200 GPs digamos de uma maneira meio inglória mas está comemorando 200 GPs assim como a Aeros comemora 300 aqui a Minardi é das equipes que estão aí no mercado uma que existe rumores de que a British American Sobac uma grande companhia de cigarro iria possivelmente comprar a Minardi se não fizesse uma equipe à parte uma nova equipe a possibilidade ainda está em discussão ou uma nova equipe ou possivelmente comprar a Minardi se comprasse a Minardi aí entraria em um caminhão do dinheiro e a situação mudaria muito para a Tarso Max 30 voltas completadas agora sim o Irvine vem para o box ele estava mal Pedro Paulo Diniz ia rodando muito mais rápido já estava muito próximo dele ia já tentar a ultrapassagem Pedro Paulo Diniz passa a ser o oitavo colocado quem tem globo tem tudo Rainha não perca Sid Nelson joga tênis aí o Irvine vai voltando a volta mais rápida de Berger Berger que está na décima posição faz um 54.993 sol forte agora em Spa-Francorchamps no circuito de Spa-Francorchamps e aí você vai vendo Villeneuve que ocupa a quinta posição se a corrida terminasse agora Schumacher iria para 66 pontos e Villeneuve para 55 a diferença de 3 aumentando para 11 pontos e complicando a vida de Villeneuve nessa sua luta pelo título por falar em título tem brasileiro perto de um título importante perto do título da 3.000 depois da corrida de ontem na corrida de ontem o Max Wilson foi brilhante na corrida disputou a corrida inteira a ponta chegou em segundo fez uma corrida brilhante perdeu para o Jason Weid dinamarquês mas chegou colado o Max Wilson e o Zonta fez uma corrida com cabeça o Ricardo Zonta fez uma corrida com cabeça porque ele está na liderança do campeonato da Fórmula 3.000 duas provas para o final é um brasileiro chegando para conquistar o título importante o segundo título na importância do automobilismo na escalada para se chegar a Fórmula 1 o Zonta ontem foi o quinto colocado fez mais dois pontos foi a 29 no campeonato o vice-líder é o colombiano Montonha com 23,5 o Max Wilson tem 17 o Zonta tem aí cinco pontos e meio de vantagem para o segundo colocado restando duas provas já está quase com a mão na taça para ser campeão da Fórmula 3.000 ele está aqui e conversa com o Reginaldo Leme Zé Zonta essa corrida de ontem teve que correr mais com a cabeça depois de alguns problemas de pneu mas está bom pensando no campeonato está bom pelas duas próximas corridas ontem na corrida eu estava em terceiro com um pouco de saindo de frente o carro não tinha como disputar com os outros pilotos da frente e quando o Montoya acabou quebrando o bico dele e estava bastante lento na pista ele começou a me trancar porque se eu não terminasse a corrida não marcasse nenhum ponto ele teria ainda mais chance ainda pelo campeonato então ele quando ele estava me trancando algumas peças do carro dele começaram a voar do bico e eu passei por cima de alguma peça e pegou no pneu traseiro onde fez um buraco e eu acabei diminuindo o ritmo para chegar terminar a corrida acabou terminando em quinto pois é e faltam duas corridas para terminar o campeonato Mugello e Jerez sendo que Mugello foi uma das pistas onde o Zonta ganhou no ano passado este ano fazendo testes ele já foi muito mais rápido que os outros quer dizer tem grandes possibilidades de conquistar uma vitória e até o título antecipadamente mas vale registrar e o Zonta foi um dos que correu abraçar o brasileiro também Max Wilson registrar a excelente extraordinária corrida do Max Wilson realmente demonstrando ser um piloto de muito talento e que também tem um grande futuro deve estar pensando aí numa provável renovação na Fórmula 3000 e tentar lutar pelo título do ano que vem porque foi uma corrida extraordinária essa do Max é a nova geração do automobilismo brasileiro brilhando na Europa como sempre aconteceu e a gente fica esperando pelo Zonta na Fórmula 1 o Alessi vem para mais uma parada 32 voltas completando 12 para o final Schumacher é o primeiro Fisichel é o segundo Alessi é o terceiro Mika Hakkinen é o quarto Frentzen é o quinto colocado mas o Alessi parou ali por uma troca rápida vai voltando o Alessi aí você vai vendo voltando o Alessi com isso favorecido o Mika Hakkinen que tinha perdido a terceira posição depois vem Frentzen Herbert Pedro Paulo Diniz já se aproximando da zona de pontuação fazendo apenas uma parada por enquanto Pedro Paulo Diniz nós já temos 32 voltas completadas quem tem globo tem tudo aí você vai vendo o Schumacher a classificação Schumacher Fisichel Mika Hakkinen como eu dizia Frentzen em quarto Herbert é o quinto Alessi que voltou depois da terceira parada para a troca de pneus Alessi vem na sexta posição essa parada chega a comprometer um pouquinho a corrida do Alessi Galvão que ele parou antes dessa ele tinha parado na vigésima terceira agora com apenas 11 voltas ele para de novo teria que continuar um pouquinho mais para fazer uma parada definitiva talvez tenha sido definitiva essa sua mas com 11 voltas apenas ele parou porque precisou parar não era programado aí você vai vendo a velocidade de vira neve a máxima 283 277 Schumacher aí vem Schumacher saiu da Oruge rasgando a subida reta em subida com a potência do seu motor Ferrari aí o Magnussen quase decolando na entrada da Schenkenda Bun Stop antes da pequena reta que complementa e fecha a volta aqui no circuito de Spa-Francochan depois das emoções do grande prêmio da Bélgica vem o esporte espetacular várias atrações coragem e sangue frio a 4 mil metros de altura você vai ver daqui a pouquinho no esporte espetacular 33 voltas 11 voltas para o final esses são os 6 primeiros Schumacher Fisichella Hacker e Franzen Herbert Alessi a sétima posição Edberger o oitavo é Vila Neve Pedro Paulo Diniz finalmente vem para a sua segunda troca ele estava na sétima posição agora perde posições importantes vem para a sua segunda troca vai perder a posição para Irvine vai cair para a décima posição Pedro Paulo Diniz e vai tentar agora com pneus novos andar rápido na parte final da prova nas 11 voltas finais ele que estava se aproximando da zona de pontuação aí você vai vendo a briga do Vila Neve com o Berger Vila Neve Berger logo a frente dele Vila Neve é o oitavo Berger é o sétimo Vila Neve também parou 3 vezes para a troca de pneus apenas Berger é o sétimo colocado largou de décimo quinto Vila Neve é o oitavo largou na pole position bastou chover para que Vila Neve saia da prova choveu o Vila Neve passa a ser carta fora do baralho aí a pista seca ele volta a ser um piloto arrojado rápido do competente mas isso acontece com alguns pilotos que andam fora não conseguem se adaptar para andar na chuva Schumacher tem 40 segundos de vantagem aí o Berger foi e a parada era para o Berger mesmo o Berger foi para os boxes com isso Vila Neve assume a sétima posição Berger está parado nos boxes Alessia é o sexto colocado Vila Neve é o sétimo colocado aí o Berger chegando e o Pedro Paulo Diniz pode recuperar esta oitava posição o Irvine passa para ser o oitavo colocado o Berger vai voltando vai saindo dos boxes o Berger para sair à frente de Pedro Paulo Diniz brigando ali com o Pedro Paulo Diniz então o Vila Neve estava atrás do Berger agora já está atrás do Alessia o melhor e o pior trabalho de pit stop da corrida olha o Vila Neve balançando o carro controlando o carro com dificuldade o pior foi o do Diniz na primeira pit stop 16 segundos ponto 7 o melhor foi esse agora do Berger numa incrível marca de 5.8 a gente podia imaginar uma troca em 8 segundos para 16 o Pedro Paulo Diniz foi prejudicado em 8 segundos na corrida o que é muita coisa é agora por exemplo exatamente a diferença que o separa de Irvine em uma posição mas faz uma belíssima corrida o Pedro Paulo Diniz mostrando muito mais arrojo muito mais confiança largou na oitava posição chegou a estar em terceiro na prova Damon Hill apenas décimo quarto para para fazer sua terceira troca o Damon Hill é apenas o décimo quarto colocado Pedro Paulo Diniz resistiu aos ataques de Damon Hill disputou posição posição com o Frentzen passou o Frentzen disputou posição com o Kultar passou o Kultar e depois na sua primeira parada de boxe 16 segundos na parada de boxe acabou perdendo a chance de brigar mais diretamente pelos pontos da prova mas vai ganhando consistência a cada dia e vai ganhando prestígio no mundo da Fórmula 1 Pedro Paulo Diniz olha a pressão do Villeneuve para cima da Lesi ele tenta finta bota de um lado traz para o outro a Lesi malando traz para a linha de dentro fecha ali não permite a ultrapassagem a briga é boa isso é o Craig Pollack o empresário do Villeneuve é com ele que o Villeneuve comenta praticamente confirmado mas Villeneuve o Craig Pollack o Julian Jacoby que era também empresário do Senna estariam montando uma equipe para o ano que vem instantinho Reginaldo olha aqui a briga bonita no final na freada Villeneuve por dentro a Lesi Villeneuve retarda a freada deixa para frear tinha a linha de dentro faz uma linda ultrapassagem Villeneuve em cima de a Lesi essa eventual nova equipe que seria a equipe Villeneuve para o ano que vem em termos para o ano que vem para começar a testar fazer carro mas seria uma equipe para disputar o campeonato com o Villeneuve em 99 uma situação aliás que torna meio incômodo o relacionamento entre esses empresários e o próprio Frank Williams e o Patrick Redd porque são pessoas que frequentam o boxe da equipe Williams quer dizer eles tem ali tem acesso a certas informações e isso já deu muito comentário 36 voltas completadas apenas por Schumacher são 8 voltas para o final para Schumacher Villeneuve o sexto colocado na briga na briga pelo título Schumacher está no máximo da pontuação pode marcar 10 pontos Villeneuve está no mínimo da pontuação ocupando a sexta posição para marcar apenas um ponto Pedro Paulo Diniz tem a décima posição logo atrás de Gerhard Berger aí está Schumacher Schumacher agora também completa 36 voltas o mesmo acontecendo com Mika Hakkine e Frantzen que faz a volta mais rápida da prova com 154 597 exatamente a volta de número 36 Herbert também completa esta volta em 155 456 e o Villeneuve vem para completar a volta e com isso os seis primeiros completaram já 36 voltas Frantzen o homem que tem a volta mais rápida da prova quem tem globo tem tudo Guaraná Antártica a fórmula do sabor é a vez de Berger fazer a volta mais rápida 153 967 Berger que leva 6 segundos ponto 8 de vantagem para Pedro Paulo Diniz que é o décimo colocado Pedro Paulo Diniz está muito longe na frente do décimo primeiro que é o Mikasalo 18 segundos na frente dele aí você vai vendo Fisichella Fisichella que está na segunda posição ele está ameaçando uma vitória há algum tempo porque ele está andando em segundo como andou em segundo na Alemanha quando estourou o pneu como andou também na Ugrina ele está ameaçando uma vitória já já o Fisichella é para eventualmente conseguir uma vitória aqui teria que haver uma quebra do Schumacher porque a diferença é muito grande a distância que tem o Schumacher aí na liderança mas o Fisichella é um piloto que já provou mesmo que não só uma revelação desse ano não é um piloto que tem um grande futuro é disputado já no seu praticamente primeiro ano de Fórmula 1 que é o primeiro ano numa equipe competitiva é disputado já por equipes grandes aí o Ed Jordan que faz de tudo para não perdê-lo para a Benetton mas o passe dele é do Flávio Briatore que atua no caso dele como empresário enfim agora um detalhe a próxima corrida é Monza com toda aquela torcida fanática que a gente já conhece você já imaginou se o resultado final da corrida for esse uma Ferrari em primeiro e Fisichella um piloto italiano como a Itália não tem há muito tempo na segunda colocação ele vai ser uma loucura pode estar acontecendo 15 dias antes do que deveria né isso para o torcedor italiano 37 voltas completadas volta de número 38 num total de 44 voltas do grande prêmio da Bélgica Pedro Paulo Diniz segue na décima por trás de Berger e Berger volta a fazer a volta mais rápida 1.53.967 aí Mika Hakkinen que é o terceiro Frantzen que é o quarto colocado a quinta posição é de Joni Herbert o sexto é Villeneuve são os seis primeiros o Fernando falou do Frank Williams do Patrick Hatt tá aí o Frank Williams de fone e o Patrick Hatt o seu sócio projetista principal e sócio na equipe Williams ali ao lado dele e o cérebro da equipe e o Villeneuve agora finalmente consegue a sexta colocação quer dizer pelo menos um pontinho ele já tem para quem estava vendo o Schumacher eventualmente abrir uma diferença de 13 agora é de 12 não significa muito não esse ponto não faz diferença nenhuma mas ele tem que lutar por qualquer ponto disponível de agora até o final do campeonato que a coisa está ficando feia para ele está ficando muito complicada realmente para o Villeneuve que era o grande favorito o Schumacher vai se aproximando de um tricampeonato e a Benetton fica parada aí para uma outra troca de pneus o Alessi já trocou três vezes e o Berger também já tocou três vezes é aquela previsão Galvão que a gente falou o Alessi entrou na sétima na vigésima terceira e logo na trigésima segunda entrou de novo quer dizer esse terceiro jogo de pneus do Alessi durou só 11 voltas então ele vai trocar de novo quer dizer ele está com um pneu aí super mole e isso não dá para não dá uma outra troca vai ficar difícil ele lutar por uma posição como aquela que ele estava tendo ele vai perder posição o Pedro Paulo Diniz vai ganhar essa posição que a vantagem do Alessi é de nove segundos para o Irvine do Irvine para o Berger não há vantagem e do Berger para o Pedro Paulo Diniz de 7.7 vamos aí a 17 segundos praticamente de diferença o Alessi perderia mais do que isso isso com 38 voltas completadas o Alessi do boxe vem para uma troca de pneus a 6 voltas do final a confirmação da volta mais rápida aí o 53,314 38 voltas completadas o Schumacher quarta parada nos boxes de Jean-Lessi com toda a vantagem que ele tinha ele vai perdendo a posição deve perder a posição para Berger para Irvine e para Pedro Paulo Diniz a única boa notícia é que ele estabelece agora um novo record superando em um décimo o pit stop do seu companheiro Berger que tinha sido 5.8 ele trocou em 5.7 aí o comparativo de voltas de Hackney e Frentzen Hackney que é o terceiro colocado contra Hans Harald Frentzen que é o quarto colocado Schumacher já vem para completar a volta de número 39 quando ele completar a volta de número 39 teremos 5 voltas para o final e aí você vai de carona com o Frentzen Frentzen que é o quarto colocado está em duas posições à frente de seu companheiro de equipe Jacques Villeneuve olha a saúde do motor Renault a redução forte ali para a entrada da bus stop motor Renault Galvão que esperava contava com encerrar a sua participação pelo menos em termos oficiais na Fórmula 1 que ela se despede esse ano a partir do ano que vem manterá fornecimento à equipe Williams e provavelmente também a Benetton mas através da Meca Chrome que é uma subsidiária então a Renault esperava e espera ainda é claro despedir-se oficialmente da Fórmula 1 com um título mundial tanto que até o calendário foi mudado a seu pedido para que o campeonato se encerrasse na Europa e não no Japão como normalmente acontece como vem acontecendo já há muitos anos e realmente vai se encerrar em Jerez de la Fronteira na Espanha mas o Villeneuve não colaborou nem um pouquinho quer dizer colaborou um pouquinho frente nem um pouquinho e o Villeneuve colaborou muito pouco a coisa pode se complicar e a Renault pode ficar sem esse título no seu ano de despedida já está na volta de número 40 Schumacher que você vai vendo aí ele tem 33 segundos ponto 204 de vantagem para Fisichella a última volta de Schumacher foi em 1.56.003 Fisichella virou 1.54.688 Pedro Paulo Diniz tem a nona posição ele ganhou a posição em cima de Alessi leva 6 segundos e meio de vantagem para Alessi virou em 1.55.245 o Pedro Paulo Diniz nesta volta de número 39 vem na nona posição Pedro Paulo Diniz os 10 primeiros são Schumacher Fisichella Hackley, Frentzen Herbert, Villeneuve Berger, Irvine Diniz e Alessi e aí de novo com o Frentzen é cravado no fundo irmão até puxar ali de sétima para a primeira para fazer a tomada da Bus Stop é pé cravado no fundo o motor cheio chega a arrepiar na velocidade que vem no circuito de Spa Francochã um lindo momento da Fórmula 1 lindo momento uma bonita tomada e esse o som que permite aquele aficionário que está em casa realmente arrepiar e se emocionar que isto é a Fórmula 1 essa paixão que existe que o brasileiro aprendeu tomou essa paixão desde Emerson Fittipaldi depois com Piquet com Senna e está aí até hoje acompanhando a Fórmula 1 muito de perto torcendo para um novo piloto brasileiro em condições de vitória que não vai demorar 40 voltas completadas 4 voltas para o final quem tem globo tem tudo Eletrolux líder mundial em eletrodomésticos vem pela volta de número 41 Michael Schumacher com 32 segundos de vantagem para Fisichela vai administrando a vantagem que tem Schumacher virou agora um 55 e 5 contra um 54 e 7 de Fisichela tem toda essa vantagem na pista e vai administrando a vantagem o terceiro é Rackney o quarto é Frentzen o comparativo de melhor volta de última volta entre os dois ali terceiro e quarto colocados a quinta posição é de Herbert o sexto é Vila Neve Berger é o sétimo Irvine o oitavo Pedro Paulo Diniz é o nono e vamos lá vamos de novo aí deu problema na imagem na câmera on board o carro seguiu legal viu o diretor de TV que faz esse corte aqui também gostou muito da história aliás hoje tem a participação direta da foca nessa história e são todos ex-funcionários pelo menos os que dirigem ex-funcionários de Bernie Eccleston na equipe Brava são pessoas ali que tiveram com a mão na graxa que sabem o que é isso e que hoje sabendo entendendo de televisão mas principalmente de um televisionamento de corrida quer dizer sentindo a corrida na pele sentindo exatamente a alma do automobilismo esse é o resultado ou seja eles são hoje profissionais de televisão mas que se arrepiam com as coisas do automobilismo aí Fisichella na segunda posição aí mais uma vez ao pódio Fisichella Mika Hakner é o terceiro vem sete segundos atrás de Fisichella menos de três voltas pro final olha o Villeneuve que vem aí voando tentando se aproximar de Herbert como disse o Reginaldo cada ponto é importante Villeneuve está 4.2 atrás do Herbert volta a fazer volta mais rápida 1.52 960 pra ter uma ideia ele está andando 2 segundos ponto 7 mais rápido que o Schumacher é que ele tenta uma recuperação nessas últimas três voltas pra de qualquer maneira tentar chegar no Herbert conquistar a quinta posição e mais um pontinho se acabar assim o Schumacher vai pra 66 pontos e ele vai só pra 54 fica 12 pontos atrás do Schumacher restando o grande prêmio de Monza depois o grande prêmio da Áustria depois o grande prêmio da Europa que será em Nürburgring depois o grande prêmio de Jerez e La Frontera e depois o grande prêmio do Japão aliás o Japão e depois Jerez as cinco corridas restando depois desta aqui na Bélgica vai abrindo uma frente importante se chegar realmente a 12 pontos de vantagem o Schumacher Schumacher rumo ao tri pra entrar naquele seleto grupo dos tri campeões mundiais que tem Aiton Senna que tem Nelson Piquet que tem por exemplo Jack Stewart que tem por exemplo Nick Lauda o Jack Bravan seleto clube dos tri campeões mundiais aí depois vem o Prost com o seu Tetra e depois Juan Manuel Fangio com seus cinco títulos mundiais tá realmente caminhando para ser um grande Michael Schumacher ainda tem muita carreira pela frente ele já completa quarenta e duas voltas restando duas voltas para Schumacher Fisichel é o segundo Hackney o terceiro Frentzen o quarto Herbert o quinto Villeneuve o sexto um cinquenta e dois setecentos e quatorze a volta mais rápida da prova a volta de Jack Villeneuve ele está dois pontos seis atrás do Herbert ele vai atormentar a vida do Herbert ainda aí você tá vendo o Frentzen tentando se aproximar do Hackney aí o Herbert vê o Villeneuve mesmo restando uma volta e meia o Villeneuve vai atormentar a vida do Herbert nesse finalzinho Pedro Paulo Diniz com uma belíssima prova na nona posição olha ele tá chegando tanto no Irvine que nessa volta ele ganhou dois segundos o Irvine virou cinquenta e cinco e sete o Diniz virou cinquenta e três e seis dois segundos e um ele vai chegar no Irvine para brigar pela oitava posição Pedro Paulo Diniz o trabalho do Diniz em testes da equipe Aeros e o trabalho que John Barnard vem fazendo no ajuste desse carro John Barnard que agora é da Aeros depois que foi expulso da Ferrari pelo Schumacher é muito importante tanto que recentemente olha como o carro progride depois que vocês se lembram todo mundo se lembra da corrida que fez o Damon Hill na Hungria depois daquilo Diniz testou o carro na Inglaterra e para você ter um parâmetro no grande prêmio da Inglaterra em julho ele virou com esse mesmo carro um vinte e seis e sete foi o tempo que ele deu a posição no grid para a largada do grande prêmio da Inglaterra no dia treze agora com esse mesmo carro ele virou um vinte e quatro e oito você vê o progresso do carro da Aeros o progresso até do motor Yamaha enfim o trabalho do John Barnard um trabalho completo da equipe aí e o Tom Alckinshaw está quase conseguindo prometer cumprir o que ele prometeu a Damon Hill e Pedro Paulo Diniz no início do ano vamos para a volta final Schumacher vem para a sua vitória 43 voltas completadas quando eu dizia o grande prêmio em Nürburgring aí o Damon Hill parando de novo é chamado grande prêmio em Luxemburgo mas em Nürburgring aí a equipe Ferrari esperando por mais uma vitória de Schumacher aí vem ele para chegar a 66 pontos no campeonato a equipe Ferrari aguarda para fazer a festa eu estou só imaginando a loucura que vai ser Monza daqui a 15 dias Villeneuve chegando no Herbert querendo um ponto mais mas já vem para a vitória Schumacher Pedro Paulo Diniz chegando em cima de Irvine para brigar pela oitava posição Jack Villeneuve volta a fazer volta mais rápido 152, 692 já sinais ali para Schumacher o grande ídolo hoje da Fórmula 1 vem para mais uma vitória vem Schumacher para chegar a 66 pontos Fisichel é o segundo Raquel é o terceiro aí a equipe Ferrari toda ela no muro dos box está ali esperando por Schumacher ele tem a chinquente da bus stop da parada do ônibus aí vem Schumacher passou a primeira perna ele vem para a sua 26ª vitória é só puxar para a esquerda acelerar aí vem Schumacher Pedro Paulo Diniz e Irvine se tocar olha lá Schumacher vence o grande prêmio da Bélgica vence o grande prêmio da Bélgica Miguel Schumacher eu vi o Irvine de costas e o Pedro Paulo seguindo ele pode ganhar essa oitava posição do Irvine no finalzinho Schumacher 26ª vitória 66 pontos é Schumacher rumo ao tricampeonato mundial aí Fisichela brilhante corrida de Fisichela festa da equipe Jordan bandeira da Itália agitada Fisichela é o segundo Rackney é o terceiro Frentzen já passou é o quarto Herbert e Villeneuve vem na briga Herbert chega Herbert chega na 5ª posição Villeneuve mais longe do que estava duas voltas atrás é o 6º colocado Villeneuve marca apenas um ponto vai para 54 12 pontos é a vantagem deste que está aí Schumacher em cima de Villeneuve eu vou ficar de olho na pista e no computador para ver se o Pedro Paulo passa porque ele tentou outra passagem em cima do Irvine e os dois se tocaram deu para ver ali num trechinho de imagem o Irvine de costas e depois o Pedro Paulo passando passando reto mas seguindo Berger é o 7º colocado você está revendo aí a chegada o Magnussen passou na carona ali do Schumacher e passa Pedro Paulo Diniz na 8ª posição foi na marra para cima do Irvine foi na pancada tocou o Irvine para fora e veio para chegar numa bela posição estou falando está aí a repetição está passando por dentro na preferência da curva o Irvine veio fechando em cima dele essa imagem que a gente viu rapidinho ali o Irvine de costas e o Pedro Paulo seguindo tocando na grama no asfalto para passar o Irvine não chega não sei nem se não vai ter discussão no boxe daqui a pouco mas Pedro Paulo Diniz foi na marra para cima do Irvine para conquistar a sua oitava posição numa belíssima corrida de Pedro Paulo já já de volta com as imagens do pódio quem tem globo tem tudo voltamos aí com a imagem do pódio Schumacher mais uma grande vitória vitória da competência na hora da chuva ali ele definiu Fisichella em segundo Micahakley em terceiro temos a execução do hino italiano pela Ferrari oi, 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 oi A vibração de Schumacher, de Fisichella, contentíssimo com sua segunda posição. O presidente da região Valon, aqui da região da Bélgica, entregando o prêmio a Schumacher, que faz a festa. Ele abriu 12 pontos. Ele sente que é um momento importante nesta luta pelo tricampeonato. E olha se ele trouxer a Ferrari a um campeonato. Segundo lugar, para Fisichella. Desde 79 a Ferrari não faz um piloto campeão e o Schumacher está para realizar esse sonho dos italianos. Será uma loucura a próxima corrida em Monza. A Amy Carracken na terceira posição, recebendo o seu troféu. Numa bela corrida, Jean Todt. Um abraço, quase derruba ali o Schumacher do pódio. Um beijo de Jean Todt, o chefe da Ferrari. Cumprimento mais efusivo também para a Fisichella. Ele quer o novo talento da Fórmula 1. O Racken ali ao lado. A entrega do troféu de construtor. O Jean Todt recebe ali em nome da Ferrari. E nós vamos para a festa do champanhe. Olha só a vibração do Jean Todt. Uma belíssima corrida, Reginaldo. Belíssima corrida, muita disputa. Corrida da valentia, corrida da tática, da boa escolha. De um erro, de mais um erro da Williams na escolha dos pneus, na tática de corrida. De Schumacher andando na chuva, realmente se aproveitando daquele momento para abrir um minuto de diferença. Perdão, Reginaldo. O Schumacher está reclamando que ele não tem garrafa de champanhe para fazer a festa. Essa é que ele já está super acostumado. É a 26ª vez que ele abre esta garrafa prateada. Schumacher, Fisichella, Racken, Frentzen, Herbert e Villeneuve, os seis primeiros. Schumacher abre 12 pontos, faltando 5. Sendo duas de altíssima velocidade, mais Nürburgring e Suzuki, que também são de alta, não tanto, mas são de alta. A exceção é a Jerez de La Fronteira. Mas em Monza, que é uma de alta, o Schumacher sempre se supera. Quer dizer, a coisa se complica para o Villeneuve e o Schumacher rumo para o tri. O campeonato está muito disputado. Pode, na próxima corrida, virar tudo. E, chamando a atenção com essa imagem maravilhosa aí, essa corrida que fez o Pedro Paulo Diniz, a tentativa deles, na final, tentar ganhar a posição de Irvine e ganhando. Ele que vinha tirando diferença nas últimas 10 voltas, chegou e partiu para ganhar a posição onde tinha que partir. Ficou claro mesmo que o Irvine jogou o carro para cima dele. Aliás, isso não é a primeira nem vai ser a última vez que o Irvine faz isso. Final de prova na Bélgica daqui a 15 dias. Grande prêmio de Monza na Itália. Mais uma festa da Ferrari. E Michael Schumacher, 12 pontos à frente rumo ao tri. Você fica agora com o esporte espetacular. A festa deste gênio da Fórmula 1 atual. Este alemão chamado Michael Schumacher, numa corrida que começou diferente, com o safety car, com os carros andando e que teve muita emoção realmente. Você fica agora com o esporte espetacular. Emoções da Fórmula 1 daqui a 15 dias, no grande prêmio de Monza na Itália. E o momento em que Schumacher iniciava aí a sua arrancada passando a Lesi, depois passou o Villeneuve e foi embora para a vitória. Fique agora com o esporte espetacular. Quem tem Globo tem tudo.